O meu monstro tá parado e o povo só me pergunta O que foi que aconteceu, Jô e o Zan? Eu fiquei desempregado, meu assínio foi cobrado A tereira descarregou e a gasolina que mistou Foi, a gasolina que mistou Foi, a gasolina que mistou Foi, a gasolina que mistou Enturreu, enturreu 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 a gasolina O meu moço é taparado e o povo sabe o que foi que aconteceu Eu fiquei desimplegado, meu afino foi coçado A gasolina que chastou A gasolina que aumentou A gasolina que aumentou E tu riu, e tu riu A gasolina que subiu E tu riu, e tu riu A gasolina que subiu E tu riu, e tu riu A gasolina que subiu E tu riu, e tu riu A gasolina que subiu E tu riu, e tu riu 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 Valeu galera, valeu, meu parceiro Ui, 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 valeu, vamos dançar, vamos dançar por rodinho Bebeu, bebeu, capiraba lá no bebedor, capiraba no chapéu, capiraba meu amor, vai honrar, capiraba Perdeu, perdeu Capiraba lá no bebedor Capiraba no chuteiro Capiraba me acompanhou Capiraba Minha vida me dá um beijo Capiraba só no pé que pescou Capiraba quero dar botão na mão Capiraba quero dar que não tem outro Capiraba Cabo e pago o carro roxo Capiraba caro de toda nação Capiraba quando o carro não carregou Capiraba queira meu coração Capiraba Bebeu, perdeu Capiraba lá no bebedor Capiraba no chuteiro Capiraba meu amor Capiraba Capiraba Bebeu, perdeu Capiraba lá no bebedor Capiraba no chuteiro Capiraba meu amor Capiraba Além que eu descer não venho Capiraba precisa domingo Capiraba quando eu tiver alegria Capiraba joga pra que eu peça agora Capiraba Amanhã no chuteiro Capiraba quando eu morro Capiraba se torna pra que eu peça agora Capiraba se torna pra que eu peça agora Capiraba se torna pra que eu peça agora Capiraba 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 Bebeu, bebeu, gabinaba lá no bebê de dor Gabinaba no chuteu, galenho Gabinaba na meu companhia, gabinaba Bebeu, bebeu, gabinaba lá no bebê de dor Gabinaba no chuteu, galenho Gabinaba na meu companhia, gabinaba Um toqueiro de tão alto, gabinaba já bateu pela cidade Gabinaba na meu Ooh Moração Berto Gabinaba na minha reis de 38 A gata-ra-ra O meu amiz, a gata-ra-ra E tem a perfeição A gata-ra-ra, o que eu não sou A gata-ra, o que eu não sou A gata-ra, o que eu não sou A gata-ra-ra A gata-ra-ra Bebeu, bebeu Vacirava melado de bebê Gatirava no chapéu Gatirava meu foco Gatirava Bebeu, bebeu Vacirava meu meu bebê Gatirava no chapéu Gatirava meu foco Gatirava meu foco Gatirava no peito Campeão, Campeão, Campeão Como eu gostaria, meu vizinho, de te ver Onde é que eu sou você? Venha logo, você não tem saudade, eu sou com você Será que você não tem dó de mim? Estou confiando tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, você não tem saudade, eu vou morrer Onde é que eu sou você? Como eu gostaria, meu vizinho, de te ver Onde é que eu sou você? Venha logo, você não tem saudade, eu vou morrer Venha logo, Thiago Valeu Valeu, galera Valeu, galera, que é vermelha, de te vermelha Venha logo, vou curtir Onde o Santos está chegando? Venha logo, Thiago Valeu, é isso aí Ricardo, me apreverte essa O time acontece? É isso aí